Ei, dê um presente pra você do amor da sua vida. Uma viagem, um passeio, vamos passear, dá uma relaxada, uma descontraída, né? A vida passa tão rápido, quem ama cuida, não é verdade? Então se você ama alguém em especial, cuide, zele, leve pra passear, converse. Às vezes quando os casais casam, eles começam a cair na rotina porque não saem, não passeiam, não se divertem, acham que só estar em casa, só ir pro trabalho, ir pra casa é o suficiente, não é? Então cuide, você sabe o amor que você tem ao seu lado, ou será que não sabe, hein? Pois é, então passeie, venha, conheça, olha só, lugares bonitos. Aí eu savo chegando aqui na Ilha do Vento, em Ferreira Gomes, aqui é o majestu do Rio Araguari. Você tá acompanhando pela Arte TV o Carnaguari de Ferreira Gomes e agora é o Quarteto Casa Nova, tocando um dos grandes sucessos de RPM. Vamos curtir um pouco. Música 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 Tchau! 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 Valeu, gente! Obrigada! Aí foi, portanto, banda, quarteto, casa nova, uma homenagem aí ao RPM, nos melhores momentos do Carnaguari de Ferreira Gomes 2023. Obrigado ao apoio cultural da Prefeitura de Ferreira Gomes, agradecer. E vamos curtir que está apenas no início do sabadão. É um grande público também, a presença do secretário de Esportes de Ferreira Gomes, Anselmo Duar, que marcou presença, falou das ideias, das ações e dos projetos para a Secretaria de Esportes de Ferreira Gomes. Muito bem! E um grande público que se fez presente em Ferreira Gomes nesse ano, hein? Gente vindas, principalmente, de Macapá, Santana, Porto Grande, para curtirem o Carnaguari versão 2023. Tendo como a atração maior o piscirico direto da Bahia. A presença do prefeito Bruno Mineiro, de Tartor Galzinho, daqui a pouco uma entrevista com ele, com o prefeito Raimundo Amanajás, de Cutias, do Araguari, entre outros políticos mais, o deputado Jaime Pérez, que se marcou presença lá. E um grande público, vocês podem notar. Ah, e o Festival do Pirarucu, vocês vão ver também na entrevista com o prefeito Raimundo Amanajás, para os dias 1, 2 e 3 de setembro, com a atração maior, Chimbinha e a sua banda, que vão estar marcando presença, além de a R15 e outras atrações para Cutias do Araguari, Festival do Pirarucu. E a nossa amiga Neura, dos tempos de infância, Neura Oliveira, tem a sua academia. Daqui a pouco também eu vou fazer uma entrevista com ela. E aí dá para sentir o tanto de gente que tinha em Ferreira Gomes, no Carna Guari. Um dos melhores eventos que tem Ferreira Gomes. O Carna Guari é 10. A oportunidade também de rever alguns amigos do comércio de Macapá, que foram até Ferreira Gomes prestigiar o Carna Guari 2023. Carna Guari é o segundo do México. E todo ano eu estou por aqui. Essa agora é a 22ª edição. E o prefeito divino está de parabéns pela meditação. E a gente está muito feliz de estar por aqui. Mais um ano do Carna Guari, mais um ano de sucesso. Isso é muito bom. O momento da economia, o turismo, o empreendedorismo. É isso que a gente quer para o Estado Abapá. O Abapá precisa se desenvolver. A sociedade está cansada. Já teve um de vocês? O Carna Guari também é uma cidade festiva, turística. Vamos ver agora em novembro, a Expo Agro. É o maior evento que a gente faz no Carna Guari. Que envolve justamente o agro, a agricultura familiar. E o agronegócio em si, que é a soja, o milho. Inclusive hoje, Sérgio, tivemos o dia de campo na colheita de soja de Catarugal. Que é justamente um alimento que luta no mundo todo. Que gera emprego, que gera rede. Então, Catarugal também está nessa roda. Em novembro, convido a todos, Sérgio, para estar aí na Expo Agro. Você é especial para estar lá com a Arte TV. Com certeza. Com certeza. Obrigado, viu? Bom chão a todos aí. Vamos pro jogo lá. E tivemos também a apresentação especial da Miss Amapá 2023. Alessandra Barcelos. Para quem não sabe, ela é filha da Sandroana. Que já foi Miss Amapá. E de Alexandre Barcelos. Estava lá no Carna Guari. Foi muito bom. Mostrando aí para vocês de um outro ângulo. E um grande público que se fez presente no sábado. O público maior foi no sábado para o Carna Guari em Ferreira Gomes. Olhem só, minha gente. E aqui ao nosso lado, nossa frente, melhor adiante, é o prefeito de Putinha da Aramari. Vai fundo a Marajal. E vem aí o festival do Pirarucu. O prefeito da Marajal. A Arte TV. Petral Veículos. Amapuera. A Capolo. Tem que ir ao seu filho. Arrele um pouco mais para trás. Comercial Ferreira. JL Montemarcas. Loja Caio. Então você leva a combinação do povo que a gente está presente em Porto Amapá. Vida celular. Casa de Praia. Floreia cheia, roda praia. Vip Vogue. Jk Construtora. Flash Guys. 1, 2 e 3, né? 1, 3 e 3. Vocês podem observar. Qual é a atração nacional? Pois é, seria um segredo que eu já anunciando aqui no palco. É. 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 Joelma. E a Joelma vem também? Não vem. Não vem para não provocar discórdia, né? Sim. É. Bacana. Mas é, Chipinha na sexta-feira, com o camarada do Brega. 7, não sabe, será uma banda R15. E no domingo, será um DJ, ele cantou Bini Brasil. E além das atrações do Estado Amapá, aqui em Macapá, e a situação de discutir também no Carnaguari. O que dizer do Carnaguari desse ano, 2023? Arte TV pelo... Muito bem. Primeiro, para a decisão, prefeito Vino Rocha. Jornalos. A partir de agora. Agora, nós apresentamos a primeira candidata. Seu nome, Ivani Marques. Nome da sua mãe, Joselene Palosa do Geis. Ela que tem 24 anos. E o que mais gosta em nosso município, ela diz, amor de paixão, o nosso majestoso Rio Anáguari. O dia não chega toda manhã.